Vem do espaço fora É muito interessante Nós vamos judiar delas bastante A gente vai se divertindo Bora? Qual o plano hoje? Não é do que queria fazer uma coisa diferente hoje? Não é bem assim, né? Meu Diego chegou E ah, não chega lá, tu vai ter que fazer de qualquer maneira Como assim? É Iguaíba Canoas Será que eles vão levar a gente para a noite? Ah, que dança Ah, essa coberta ele tem um monte de ovo também E aqui Ó, é assim ó, pronto Alguma coisa tem que render dessa pergunta Não, é só o fato de fazer Os nossos seguidores rirem já vale a pena, né? Radeira elétrica Acertei Aêêêêêêêêêêê3 Aíiff Aí chegaram, guri Nem me passava pela cabeça eu ia entrar Num carro aqui e agora correria adiantes km por hora Óbvio que não Será bom negócio com água É, mas eu fiquei pensando em várias hipótese Porque vocês diziam que a gente ia fazer alguma coisa com água Tá, então agora a gente está aqui e tu vai correr원이otherms por hora daqui uma meia horinha Aguenta o trampo? Sim, né? Então bora lá então! Quem me diz quem é que vem no meio da semana a essa hora pra correr a não sei quantos quilômetros por hora não é da calma Galera! Vizinhas? Você acha que ser vizinha é mole? Olha que elas não tem que passar, irmão Agora vamos arrepiar a janela da vizinha Vai segunda Primeira, segunda, terceira Que medo, sério Só de ouvir o barulho já dá uma tensão E aí Maíra, que foi a sensação? Tenso Nada mais a declarar Não! Boa sorte Tudo de bom pra ti, que nada de ruim Obrigada! Não! Ah, mas agora não! Tchau! 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 Estou aflita, o meu coração parece que vai saltar pela boca, olha aí, olha só o que os caras estão fazendo, meu amor, pronto, meu beijo, acabou. E aí, olha só o que eu vou fazer. E aí 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 do racha. Então a gente não tem treino. Mas há vários anos sem nenhum acidente, a pista liberada para os rachas, que é o evento principal, depois é um show da cadeira para levar o público a participar deste evento maravilhoso. A coisa do treinar é que a gente veio da pista de competição, a gente participou dos campeonatos e tal, então a gente tem todo um preparo da nossa carreira, da vida que a gente sempre levou e as manobras radicais acabam sendo um complemento dessa carreira e a gente faz aquilo com esse domínio, porque a história do treinar acaba sendo na sexta-feira, muita coisa acaba acontecendo durante as manobras, a gente acaba vendo mais alguma coisa que dá para fazer e tal, mas é tudo aí. Mas é muito corajoso da parte de você só treinar do ato, né? Não, mas é que a gente já desenvolve, no início a gente treinava, né? Eu fiz a cadeira elétrica com ele, o bagulho foi muito intenso, foi uma coisa assim, nunca tinha sentido isso na minha vida, eu achei muita adrenalina, né? A gente quando começa a dar o cavalo de pau a gente está a 170 por hora, mas já com total controle, tanto que nunca teve acidente, até hoje durante 16 anos sem nenhum acidente. É, e é tudo bem protegido, tem bastante cinto, capacete, vai todo mundo bem protegido, né? É um carro de corrida, né? Cinto de corrida, capacete, é tudo com segurança total. Tá bom, então, obrigada. Valeu, valeu. O Rachatarman é um evento maravilhoso porque tira os jovens da rua, entendeu? Tira. Aqui hoje tinha milhares de pessoas, milhares. Estes milhares estariam nas ruas se não tivesse um evento como esse, entendeu? E aqui quem faz a festa não é só quem participa dentro da pista, é o público em geral que também se diverte, entendeu? Que tem a oportunidade de andar numa cadeira elétrica, de se divertir também. E se diverte, mesmo que não ande na cadeira, faz a festa. Exatamente, né? Porque aqui o pessoal, ele chama o público pra participar dos carros, né? É, eu costumo dizer que eu me sinto nas noites de sextas como se fosse o Mick Jagger. Eu nunca vi tanta mulher linda me chamando, entendeu? Pedindo pra estar na cadeira elétrica. É maravilhoso, é muito bom. É uma pena porque é a parte mais difícil do meu trabalho. Hoje, por exemplo, com milhares de pessoas, a gente ganha meia dúzia de pulseirinhas. Então, milhares não vão andar. Mas os que andam ficam extremamente gratificados, ficam felizes em participar. Ah, com certeza, né? Uma experiência incrível, eu andei, foi demais, recomendo pra todo mundo. É, principalmente pras mulheres, muito corajosas, além de belíssimas, né? Talentosas, são também muito corajosas. É uma adrenalina só, entendeu? É uma descarga, impressionante a adrenalina. E as mulheres, assim como os homens, também gostam dessa adrenalina, dessa emoção forte. Eu costumo dizer que aqui, e não é, é de verdade, entendeu? Não tem simulação, a velocidade aqui é muito alta. O suficiente pra levar o carro a dar três cavalos de pau, entendeu? E a categoria dos pilotos, entendeu? A confiança que nós todos, e aqueles que estão a bordo do carro, tem nos pilotos. É uma festa, e é bonito, e é de verdade. A gente quer deixar um beijão aí pro pessoal, convida eles pra participar. Convido a todos que estão me curtindo aí, junto com essa apresentadora belíssima, essa menina maravilhosa, venham pro Racha Tarumã. É um evento maravilhoso, todos podem se divertir, pode trazer o teu churrasco, pode fazer a tua festa, que a casa aqui em Tarumã é nossa. Obrigado. Obrigada a você. Primeiro lugar, como é que tu veio parar aqui? Eu fui sequestrada, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, me botaram no carro vendada, e foi uma surpresa pra mim. Tá, mas essa surpresa, tu gostou? Como é que foi? Tu já teve alguma experiência na vida? Na verdade, eu conhecia já Tarumã, mas eu nunca tinha andado, muito menos, na cadeira elétrica, né? Nem nos carros de corrida. Eu fiquei com medo e fiquei com vontade de desistir na hora, mas quando eu andei, nossa, é muito bom, vale a pena mesmo, é uma adrenalina incrível. É, deve ser uma adrenalina incrível, ela andou com uma armita, né? Com o rum. O Márcio é uma loucura, acelerou forte com ela, o Chevette Turbo, 200 CV. O cara é louco, eu não sei o que tem na cabeça pra fazer isso, sério, ele é muito louco. Não, eu acho que ele é meio pancada, mas ele acelera, ele acelera forte, eu confio no gorê e o cara é bom, né? Agora eu vou passar pra ti, né? Obrigada, muito obrigada. Me diz uma coisa, conta pra nós aí, como é que é essa emoção de estar narrando os caras muito loucos fazendo essas manobras assim? Bom, já faz 12 anos que eu trabalho com locução, ando nos eventos e então essa adrenalina, essa, como tu diz, a locução, isso aí começou do nada, é um troço que, é um dom que eu descobri e é uma emoção que não tem tamanho. Quando eu tô com os pilotos na pista, a adrenalina bate lá em cima, o cara confia demais porque são anos treinando, são anos trabalhando junto, né? E é uma equipe que tem um nome muito forte, que é o Racha Tarumã. Então, cadeira elétrica, tu pensou em cadeira elétrica, tu lembrou Márcio Pimentel, Walter Marquette. Isso é uma coisa que vem de anos já. Então, a gente tem uma segurança nos dois pilotos, nos dois carros, uma equipe que é responsável hoje pelos carros, que é a motorcar, é muito forte. Então, a gente acredita em tudo isso e toda sexta-feira a gente tá aí trazendo alegria e emoção pra galera, né? E a gente percebe, assim, que o entrosamento da equipe é demais, né? Vocês estão ali fazendo uma coisa que vocês gostam, todo mundo se dá super bem, realmente transmite uma energia muito boa. Que, na realidade, isso aqui é que nem um namoro, já é só no se olhar. Tu olhou, tu sabe o que vai acontecer, o piloto já tá pronto, ele olha pra gente, a manobra é tal e tá tudo certo, entendeu? Não precisa nem falar, né? Só no olhar, você sabe o que vai fazer. Isso aí, não precisa nem... É só no olhar. Olhou, tá tudo certo, é isso aí. Então tá, muito obrigada. Quer deixar um recado aí pro pessoal? Só queria deixar um recado pra galera, acelerar nas ruas não está com nada. A gente tem o autódromo e lembrando que na casa da gente tem alguém que ama a gente. Portanto, assim galera, ó, quer acelerar vem pra cá. A gente tem o espaço, o lugar é aqui, tem ambulância, tem toda uma estrutura montada pra gente. Então vem pra cá, vem fazer parte dessa família também. Valeu galera e se cuida aí. Isso aí, um beijão, olha só.